Olá pessoal, desde a última segunda-feira, 16 de março, a UFRJ suspendeu as aulas por 15 dias e adotou medidas restritivas para proteger a saúde de seus estudantes, professores e técnicos administrativos contra a epidemia do novo coronavírus. Em tempos de quarentena, a equipe do TJUFRJ entrou em contato com a assessoria de imprensa da Reitoria e traz novos detalhes sobre o cenário na universidade. Segundo informações da assessoria, o período de suspensão das aulas, decretado até o dia 30 de março, poderá ser estendido para além do mês de abril, dependendo da avaliação que será feita pela Reitoria e pelo grupo de trabalho do novo coronavírus. Nós questionamos sobre a possibilidade de mudanças ocorrerem no calendário do semestre letivo em 2020.1, como, por exemplo, a suspensão das férias do meio do ano, que estão previstas para começarem no dia 12 de julho. A Reitoria afirmou que a questão será debatida internamente e que ainda não tem definições. Na manhã de ontem, quarta-feira, o Ministério da Educação autorizou as instituições federais a substituírem o modelo tradicional de aulas presenciais pelo formato de ensino à distância. A medida veta a adaptação dos cursos de medicina e das disciplinas praticadas em laboratório. O decreto vale por 30 dias ou enquanto durar a epidemia no país. As instituições federais de ensino que optarem pela substituição do modelo deverão comunicar ao Ministério da Educação em um prazo de até 15 dias. A UFRJ ainda não tem o posicionamento oficial sobre a medida e garantiu que as condições desiguais de estrutura e acesso à internet de seus estudantes serão consideradas antes de tomar a decisão. E você, o que acha sobre o ensino à distância? Daria certo no seu curso? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião e siga acompanhando as redes sociais do TJUFRJ para mais informações.